Quinta pedagógica, é uma quinta. Espera aí, tem vacas? Tem um burro? Olá! Olá! Estudos, 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 estudos das mais conceituadas empresas de estudos confirmam, cada um de nós já terá ouvido ou proferido pelo menos uma vez na sua vida as famosas palavras, olha lá, mas eu estou a falar chinês. Vamos lá ver. Se quisermos ser muitíssimo rigorosos e literais, na verdade poderíamos responder, olha, na verdade não sei, pois eu não domino a língua de Li Bai. E a pessoa falava assim, sempre respondia, não é? Exatamente, sim, a ajeitar os óculos, olha, na verdade não sei, não domino a língua de Li Bai. Ao mesmo tempo, demonstrando alguma cultura, visto que Li Bai foi um grande poeta chinês da dinastia Tang, e eu vi isto no Google, porque a poesia chinesa não é o meu forte. Para mim, a dinastia Tang foi o período compreendido entre 1987 e 93, quando eu bebia Tang, em festas de anos, precisamente. Já o poeta nasceu no ano 701, portanto têm em comum ambos estarem feitos em pó. Grandes poetas à parte, a verdade é que ninguém domina muito bem o chinês, não é? Vamos lá ser sinceros. E a prova disso começa logo por lhe chamarmos isso mesmo, chinês. Achar que na China se fala chinês e pronto, é mais ou menos como perguntar, olha, que língua é que vocês falam lá na Europa? Não faz sentido, é que na China falam-se dezenas, dezenas, centenas de línguas diferentes. Mas o mais provável, quando alguém diz que é chinês, é que se trate de mandarim. Mas além do mandarim, depois também há o cantonês, o aka, o gano, o minu, o uu, e uma série de variantes que nos iam deixar os cérebros mais enrolados do que um pata-a-pequim no seu delicioso crepe. E não um clepe, que é o que algumas pessoas gostam de dizer e fazer quando se dirigem a alguém de origem asiática. Não façam isso, se faz favor, não façam. É desagradável. Bom, vamos então aprender a dizer algumas coisas em mandarim, e depois, na semana passada, ter pedido a ajuda de um especialista, que nos ajudou aqui a estralar um ovo, se bem te lembras, pedi ajuda ao Ricardo. Hoje volto a trazer reforços também. E desta vez recorri aos extraordinários vídeos da Joana, cujo perfil de Instagram é Chinatong, muito divertido, e que ensina a falar chinês de forma fácil. E não sou eu que digo que é fácil, é a própria Joana. Vamos aprender, vamos começar por aprender algumas palavras muito simples, como, por exemplo, pedra, quarto, leão e gustar. Como se diz Petra em chinês? Shi. Como se diz quarto em chinês? Shi. Como se diz leão em chinês? Shi. Como se diz gustar-te em chinês? Shi. Então, como se diz um poeta cujo sobrenome é Shi, vive numa casa de Petra, gosta de leões, e jura comer 10 leões? Shi, 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 shi. Ah, certo. Então, se calhar assim, não vamos lá, não é? Então, se calhar, pronto, sugiro mesmo, então vamos para os números, que dá jeito de aprender a contar, não é? Que é capaz de ser mais simples. Joana, ajuda aí. Como se diz 14 em chinês? XI, SI. E como se diz 40 em chinês? SI, SI. Então, como se diz 4 e 4, 10 e 10, 14 e 14, 40 e 40 em chinês? SI, 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 SI. Impossível. Sabe o que é que isto parece? Parece quando eu fico muito tempo sem pegar a minha moto e depois dou a chave e acontece isto. Vou. Acontece isto. SI, 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 SI. Pó, estou muito triste. Parece que aprender mandarim apenas 3 minutos é muito complicado. Estou muito triste. Queria mesmo muito que aprendêssemos alguma coisa hoje nesta quinta pedagógica. E não. Se ao menos estivéssemos para receber hoje a visita de uma atriz de ascendência chinesa que soubesse ensinar-nos o básico. Ah, meu Deus, se não é Janie Zhao aqui sentada à minha frente. Janie, só tu podes ajudar-nos. Bom dia. Olá. Cao zang hao. Vamos começar aqui com uma coisa muito simples. Como é que se diz olá? Ni hao. Ni hao. Ni hao. Então e bom dia? Cao zang hao. Diz-lhe outra vez? Cao zang hao. Cao zang hao. Cao zang hao. Há aqui umas inflexões. Cao zang hao. Então agora uma frase que a mim dá-me pelo menos sempre jeito, que é, tenho fome. Há duas maneiras de dizer essa. O rã e. O rã e. O rã e. Há três. Desculpem. Então, primeira. É muito cedo. O rã e. É, tenho fome. O rã e. Tenho muita fome. O rã e-sela. É tipo já, pá, saio-me da frente. Rápido. Essa da Inês é essa. É a terceira. Senão eu vou-me transformar aqui num bicho. Então agora vamos talvez elaborar um bocadinho. Comemos, tínhamos muita fome Mas depois, como estamos a viajar em trabalho Temos que pôr um contribuinte numa fatura Como é que se diz? Preciso de uma fatura, se faz favor O se faz favor, vamos escutar Que não se usa muito Não, não é muito comum Mas diria O xiaoiga fapiao Fácil? Repete se faz favor Não, fatura Não sei fazer, não sei dizer É difícil É difícil porque os nossos ouvidos não estão habituados a tal Mas o mandarin é fácil Na oralidade, na escrita já é outra conversa Já é outra conversa Então agora se calhar é uma expressão assim muito portuguesa Tipo, está bem, está? Vou tentar fazer com essa intuação Rada, rada É Jani Zaba, está connosco E para terminar, para terminar esta quinta pedagógica E desde já agradeço a colaboração da Jani Sou de Portugal, não percebo nada De mandarim O se putoial O puton Putonroa Tem putonroa Puton O mandarim é putonroa Portugal é putoial 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 Grande quinta pedagógica Sim senhora Putoial Putoial